E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera E vocês podem perceber que tem coisas meio diferentes nesse vídeo Primeiramente tem uma coisa embaixo aqui da minha facecud com o Kazoo E tem uma pequena mini lontra ali embaixo da tela É porque eu estou fazendo esse vídeo, está sendo gravado durante uma live É assim que as lives são e o Barry, que é a lontra que sempre acompanha as minhas lives Ele está com um pouquinho de vergonha, mas ele está ali embaixo Conheçam ele para quem nunca assistiu as lives E também está o link na descrição para você assistir as lives É para ter live de segunda a sexta sempre, então não perca E hoje, em live, eu peguei um servidor VIP do Roblox Nesse lindo jogo de subir Monte Everest Então todas essas 50 pessoas que estão aqui na tela São inscritos, que estão me ouvindo, estão jogando comigo E galera, nós vamos todos enfrentar a perigosa subida do Monte Everest Que é uma coisa assim, muito doida Eu já fiz isso antes uma vez com o Godenot, a gente já conseguiu chegar no topo Quer dizer, o Godenot pereceu antes, um pouquinho antes, foi muito triste Mas deu tudo... foi uma viagem que demorou muito tempo E a gente vai fazer essa viagem hoje e agora de novo Talvez demore, porque demora bastante Talvez a gente não consiga chegar no topo É realmente difícil e pode ter cataclismos e coisas assim E está todo mundo aqui Primeiramente, galera, nós precisamos pegar o equipamento Como disse o cara do chapéu de mago ali E o equipamento é naquela casinha Venha todo mundo comigo, a gente vai precisar dessas coisas Então a gente chega para cá Pegar o tanque de oxigênio Que depois de certo momento subindo a montanha A gente vai precisar de oxigênio Bota uma roupinha, uma regata Uma regata bem sossegada para a gente subir montanha congelada E o tanque de... Aí, ó, maravilha Ó, o flow eu vou deixar off por enquanto Não vou estar usando meu oxigênio Porque a gente não está precisando do oxigênio agora Só quando estiver muito alto Estamos precisando de hidratação Então eu vou tomar o meu negocinho de água aqui E já pegar outro Cadê? Cadê a água? Onde que eu peguei a água, na verdade? Quero água Cadê a água? Eu preciso de água Eita, nós, meu Deus A gente vai acabar quebrando a tenda aqui De tanta gente que está aqui 50 pessoas tentando ao mesmo tempo Entrar numa tenda e pegar água e coisas Ó, e isso daqui que eu queria ver como é que era Porque o que é um Sherpa? Sherpa é os caras que moram no Nepal Que eles que são os guias Que levam as pessoas que querem subir em cima do Monte Everest E parece que você pode comprar uma coisa aqui no jogo E virar um Sherpa Ou seja, virar um guia do Monte Everest Um guia do Nepal E eu vou comprar esse negócio caro pra caramba Mas eu não estou nem aí Porque eu vou virar o guia que vai ajudar vocês A subir esse monte E eu ainda não tenho acesso Eu comprei o negócio e não tenho acesso Era, era, era fake Era tudo fake, galera Acho que eu preciso resetar o meu personagem rapidão Morri Pra você virar alguém do Nepal Você precisa morrer E virar, reencarnar aqui Aí agora vai, agora vai Com licença Acho que agora eu consigo entrar aqui dentro Por favor Gente Vocês poderiam se locomover Pra longe da saída Meu Deus do céu, não dá Aí Eu estou aqui dentro Vocês não estão Não, perdão Não vou ficar zoando não Ó, vamos ver que equipamentos temos aqui Eu não sei o que que se faz de diferente Quando você é um Sherpa Mas parece que, ó Eu tenho uma escada Porra Mas Eu tenho a escada Mas não tenho Ah, não, não Mentira Agora eu tenho umas coisas a mais Eu tenho Bandeira do Nepal E eu posso dar um refil na água E eu tenho um óclinho Muito maneiro Legal, legal Bem Peguei os equipamentos aqui Galera Tá na hora da gente subir essa montanha Eu espero que todo mundo tenha pegado Todos os seus equipamentos E Venham Adentrem a montanha comigo Perigosa demais O negócio é o seguinte, galera Cuidado pra não empurrar as pessoas De verdade Dá pra empurrar Não dá pra pular nesse jogo Muita gente vai ficar pra trás Eu já digo isso, ó Muita gente vai morrer E Morrendo vai ter que continuar A jornada sozinho Depois do zero de novo É normal A gente não vai ficar toda hora Todo mundo junto Vai ser uma jornada mesmo Assim Vai ser uma doideira Às vezes até eu morro E tenho que recomeçar Então Já começa Numas doideiras aqui, ó Já começou com a gente aqui Passando umas escadas Caiu ali embaixo Morreu Acabou É tipo um Hobby Aqueles jogos de parkour Do Roblox Só que Muito mais Tenso E a gente tem que se cuidar Bastante pra não morrer E parece que Sendo um Sherpa A única coisa que eu ganho De diferente Além de ter uma escada Nas costas Que não faz Que não é usável Pelo jeito É que eu posso Refilar o ar de alguém E eu tenho Uma bandeira Do Nepal Maravilha Galera Eu gasto 400 Robux Pra quase nada Fica a dica Não compre essa coisa Desculpa Desenvolvedor do jogo Mas quem mandou Fazer um negócio bizarro Tem aqui Ali em cima White Você clica Se eu não me engano Ele pega uma luz Não, calma aí Agora é perigoso Calma aí, ó Tem que descer Com muita calma Por aqui Nossa, eu não quero Nem olhar pra trás Mas deve ter umas 50 pessoas Caindo Rapidamente Galera, as escadas São as coisas mais perigosas Desse jogo Tá vendo isso aqui Tem alguém sendo esmagado Tem o folgado Sendo esmagado Entre eu e outro cara Então Olha a galera vindo Que maneiro Que demais Será que esse cara Pegou o caminho certo? Acho que ele pegou Tem que tomar cuidado Pra não cair de muito alto Você pode quebrar a perna Nesse jogo É bem Tenso Tem uma outra coisa Que você pode comprar Além de ser um Sherpa Que é um médico Daí você pode ajudar E realar Quem morre Meu Deus, eu saí da escada Meu Deus Eu quase buguei Eu tô Opa Eu não tava nem subindo Tava Da cabeça do cara Tava embaixo de mim Nossa, aquele cara caiu Mas ele sobreviveu Nossa, eu tô Nossa Olha a galera Olha como ninguém espera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente Calma Calma, galera Fila Meu Deus Oxigênio Ah, tá no on Caramba Obrigado Chat da live Olha que coisa boa Olha que coisa boa Estar gravando o vídeo Em live Senão eu não ia perceber Que eu tava usando Meu oxigênio Todo Enquanto nem tava precisando Valeu, galera S2 E eu tenho Eu tô de boa Porque eu tenho Esse air refill Que eu peguei ali Na tenda dos Sherpas Que eu imagino que Nossa, morreu Cês viram, né? Acabou E ó, galera Igual no Monte Everest De verdade Se alguém caiu Não tem muito como Voltar e ajudar Se você caiu Morreu Você tem que começar Do zero mesmo Mas E daí a gente se encontra Todo mundo lá em cima Do topo Pra quem conseguir chegar Vai ser uma jornada Demorada Talvez demore Quase uma hora Sabe? Dependendo Fica Já a dica Também Provavelmente Às vezes esse vídeo Vai ter que ser dividido Em várias partes Mas a jornada Vale a pena É É por ali mesmo? Será? Ou será que dá pra subir Por aqui? Bem, eu tô vindo por aqui Eu fiz o meu papo caminho Agora Eu nem sei se é pra cá Mesmo Eu tô só subindo Eu vejo que tem um lugar Que dá pra subir Eu tô subindo Por que que aparece Summit Zero? Eu já consegui chegar No final desse mapa Uma vez Que sacanagem Tipo Ele Em cima da cabeça Todo mundo fala Quantas vezes a pessoa Chegou no final Sabe? Aqui tá falando Que eu não cheguei Nenhuma vez Mas pô Eu cheguei Tem gravado Mas tudo bem Quem que liga pra isso? Eu tenho óculos Uma maneira Quem tá com óculos maneiro Subindo Monte Everest Não quer guerra com ninguém Né galera? Ó Já tem uma plaquinha Por ali Eu espero Que não aconteça Muitos cataclismos Até a gente chegar Camp 1 Beleza galera Tamo chegando No primeiro checkpoint A gente vai esperar Um pouquinho Todo mundo Que ficou pra trás Pra se encontrar Todo mundo Não vamos avançar Por uns 5 minutos Assim Vamos tomar um cafezinho Vamos respirar Vamos respirar Um pouco Vamos aproveitar E pegar mais Tanque de oxigênio Mas aqui não tem Tanque de oxigênio Tá É só no próximo camp Tudo bem Ó Tem uma galera Aqui já Eu acho que Já tinha um pessoal Que tava mais na frente Que deve ter subido mais Né? A galera quer chegar antes E já Não vai parar De chegar a gente Vamos esperar um pouquinho Abaixem o gráfico Dos seus jogos Pra quem tiver Com o jogo lagado Esse jogo é bem pesado Olha lá Olha lá Olha quem tá indo ali Tem alguém já indo longe Nem espera É galera Lembra de se hidratar Mas usa Ó Eu aconselho vocês Usarem suas águas Quando vocês tiverem Pelo menos Menos da metade Da hidratação Porque a água Vai ser gasta Do mesmo jeito Meu Deus Esse cara não tem braço Esse cara não tem braço Meu Deus Que história de superação Ele tá subindo O monte Everest Parabéns Vamos Se ele chegar Eu quero ver Eu quero ver esse cara Que não tem braço Lá no topo desse Everest Que vai ser uma história Muito linda Vamos né Já estamos subindo Todo mundo de novo Já deu tempo De todo mundo se encontrar Vamos indo Vamos indo bem feliz Continuando Nossa jornada Só não bota uma musiquinha Relaxante Maneira Porque né Estamos gravando Isso aqui vai virar vídeo Então não ia ser legal Levar um strike No vídeo Tem um timo Fake aqui atrás Mas é tipo Um clone do timo Eu vi um clone meu Aqui também Em algum momento Congratulations Você ganhou dinheiro Por continuar subindo Suba mais Eu ganhei dinheiro? Antes não tinha isso Nesse jogo de dinheiro Isso é interessante né galera Interessante O que eu posso comprar Com dinheiro? Tem uma loja aqui Bem a gente vai ver Essa loja No próximo No próximo acampamento Galera cuidado aqui Cuidado aqui ó Perigoso hein No próximo acampamento A gente vai ver o que dá pra comprar E comprar algumas coisinhas né Um hambúrguer Eu compraria um hambúrguer agora Uma coisa Uma coisa Que pode acontecer É que pode acontecer Avalanche Pode acontecer Tempestades E do nada Assim Então Em várias áreas diferentes Do mapa Logo que eu fui começar o vídeo Deu uma Uma nevasca Lá embaixo E meu personagem morreu De frio eu acho né Não devia estar com o equipamento Aí Imagina se acontecer de novo aqui Mas como faz pouco tempo Que deu uma nevasca lá Eu acho que o jogo vai esperar um pouquinho Até jogar mais alguma coisa Ó Aqui em cima galera Pra quem está vendo a live E pra quem for jogar o jogo depois Que está vendo em vídeo Aqui em cima Você consegue clicar em white Ou red E você troca a sua luz Do seu personagem Se eu não me engano Era isso? Opa Escrevi um monte de coisa Meu Deus Eu estou sendo levado Eu estou sendo levado Por alguém Era o Mask? Então tem um jeito De apertar ali em cima Que você Liga uma luz Em volta de você É bom Vale a pena Pra você conseguir Quando ficar muito escuro Às vezes o jogo Fica bem escuro Ok Estamos subindo Ainda não precisamos Ligar o nosso oxigênio Fica a dica Vai começar A ficar embaçada A tela Na hora que a gente Precisar ligar Mas não vai morrer Instantaneamente Assim Igual eu achava que era Estamos chegando Diz alguém Mas não estamos chegando Definitivamente Não estamos chegando Falta muito ainda Muito Então É Ainda temos Uma grande jornada É legal que aparece O dinheiro de cada pessoa Opa Já chegamos em mais um Acampamento Galera Voltem pra cá Nossa Quase caí num buraco Aqui galera Meu Deus do céu Vamos ficar mais um tempinho Aqui nesse Nesse acampamento Porque ele vai Ele tem um lugar Pra refilar o ar Olha que bonito Todo mundo vem Passa aqui nessa coisa azul Vai lagar o jogo Por algum motivo Laga um monte o jogo Quando você chegar perto disso Nossa Tá todo mundo me esmagando Aí Cuidado pra ninguém se esmagar Ninguém perder um braço aí Peguem seus oxigênios Tá zero o meu tanque? Por que que tá zero o meu tanque? Eu acho que Agora que eu liguei o tanque Peraí Deixa eu ver uma coisa Tá Agora tá ligado Agora tá desligado Certo? Ah tá Tá certo Tá tudo certo Eu tava só querendo confirmar Que eu tava com oxigênio mesmo Imagina Vai descobrir que não pegou Quando tá subindo Vamos então galera Vamos Venham Venham Vamos continuar essa jornada Ainda temos muito a subir galera Muito E a gente não chegou Nas partes difíceis ainda As partes difíceis Vai ser tenso Que é Que tem altos parkours Tem que subir umas escadas Muito doidas E é lá que as pessoas Começam a A sucumbir né galera É complicado Então vamos indo Olha tem Eu vou seguir nesse pessoal Eu não lembro muito bem Qual que era o caminho Acho que tem vários caminhos Que você pode usar pra seguir E deve ter vários segredos Eu lembro que eu tinha encontrado Uma coisa Umas coisas diferentes Um bunker fechado Uma hora Dentro da montanha Não consegui entrar nele Naquela época Não sei se Hoje em dia tem alguma coisa Naquele bunker Deve ter uns itens secretos Escondidos por aí Ih galera Cuidado nessa subida aqui É perigoso Não sei nem se Esse é o caminho melhor Que a gente podia tá fazendo Nossa Eu tô vendo Eu tô vendo um bug acontecer Galera Eu tô vendo Eu sair voando daqui E cair lá embaixo Tá eu consegui Mas eu acho que Ninguém Não é todo mundo Vai conseguir subir Essa parte não Porque me empurraram Talvez tenha que dar a volta Pela esquerda Pra quem não tá conseguindo Subir ali Vai dar a volta pela esquerda E aqui a gente vai subindo De uma boa Qualquer coisa A gente se Todo mundo se encontra Não tem problema Não tem problema Separar um pouco Os grupos Aí ó Aí eu ganhei mais dinheiro Olha que maravilha Fogos de artifício Da onde que vem Esse dinheiro aí Ah é porque Eu sou um Sherpa né Eu tô sendo pago Pra levar galera Faz sentido Mas todo mundo Tá ganhando esse dinheiro Você tá subindo A montanha mais deserta E mais isolada do mundo Você acha 10 reais no chão Ih galera Ferrou Não era por aqui Não era por aqui não Não era ali É dá pra bugar E subir por ali Mas não é ali É pelo outro lado eu acho Nossa não era não Não perdão Não era não Não tem nada a ver O outro lado é pior ainda Ah eu não sei mais Onde é pra ir galera Não confia no Sherpa não Não confia no Guia Que eu não sou um Guia tão bom não Mas calma Eita É eu vou por aqui Quer saber Eu vou pra cá Aqui vai dar certo Vai ser melhor Aqui tá mais de boa Olha aqui Alguém mandou um negócio bizarro No chat Que eu não faço Daí o que que é aquilo Que abriu uma outra tela Meu Deus do céu Aí ó Agora sim E agora a gente consegue ver Todo mundo que tá subindo Mais ali na frente Olha que bonito Olha quanta gente Subindo Que coisa mais legal Que coisa mais Feliz de se ver Todo mundo inscrito Todo mundo participando Desse momento juntos Pena é que não cabe Mais que 50 pessoas No server galera Já é um número muito grande Pra ter num servidor de Roblox Mas se tivesse mais Ia ser mais legal ainda Tipo umas 100 pessoas Assim Só que imagina O lag E o caos Eita Aqui tá meio difícil Olha tem uma caverna Bizarra aqui Opa agora tem que ligar O ar Galera A partir de agora Vocês tem que ligar O oxigênio De vocês Apertando o on Ali Até o on Ficar verde Pra vocês não Morrerem asfixiados E agora A gente não pode Também ficar parando Muito No No meio do caminho Sabe Porque a gente tem Um tempo de Oxigênio De vida Meu Deus do céu Nosso querido amigo Sem braço Ainda tá aqui Subindo Com muita dificuldade Coitado galera E vocês tão vendo Que tem uns furos Na montanha O que será que tem Ali dentro Será que dá pra explorar Eu tô achando Que deve ter Alguns segredos Escondidos Nesse mapa Viu galera Dentro dessas cavernas Aí Algum dia Que a gente já tiver Subido até o final A gente tem que Tentar explorar aquilo Galera Agora vai ser A parte mais Vai começar a ficar difícil Olha Como é íngreme Vocês tão vendo isso É uma parede É um muro Gigante Com 90 graus E a gente vai subir ele Galera E não é só até ali Vai ter mais coisas ainda E agora que começam As escadinhas da morte Ó Tem até uma placa aqui Vamos ver o que tá escrito Cuidado com avalanches Suba as escadas Com muita cautela Ai meu Deus E é legal que eles fizeram Tá vendo que tem um É uma roupa de papai noel Que tá ali preso na neve Meu Deus do céu Não para no caminho Por favor Não para Gabriel Gamer Não para no caminho Não Nossa Aqui tá escuro ainda Pra piorar a situação Tá escuro As escadas Vocês tem que tomar Muito cuidado Tentem deixar um espaço Entre uma pessoa e outra Porque Se alguém sobe E o outro para A pessoa que tem embaixo Cai Então galera É complicado Cuidado Cuidado mesmo Nossa Olha Olha o ingrimição E eu fico Eu fico tenso Que eu sinto que A qualquer momento O meu personagem Vai dar aquele bug Que ele sai rodando Que ele cai Eu tô sentindo Que eu vou cair Ó Cuidado com essa escada galera Vamos com calma Vamos com calma Afobados Afobados Tudo bem que eu também me afobei Olha Olha ali ó A pessoa caindo Nossa Eu devia ter pegado o médico Porque quando você cai De altitudes mais altas Eu tô caindo Você perde vida E quando você perde vida Ela não volta nunca A não ser que tenha um médico Meu Deus Sai da tela É o pior momento pra parecer Que eu ganhei dinheiro Nossa Olha esse Eu não posso parar Se eu parar Eu morro Porque a pessoa que tá atrás Não vai parar Ela vai me empurrar Daí até a pessoa de trás Acaba O Kazum sem braço Sem usar a boca pra subir Cadê o cara sem braço Eu achei muito engraçado Que tem um cara sem braço Subindo um monte de Everest É uma superação mesmo Assim A gente tá vendo algo histórico Caramba Essa luz Que não tem Meu Deus do céu Galera Meu Deus do céu Isso galera Muita calma Muita calma Não parem Não parem Não parem No meio do caminho Não parem Segura o W E solta o W na escada Isso Aqui ó Pronto Aqui é um pouquinho mais seguro Aqui é um pouquinho mais seguro Galera Pronto Ó É pra esquerda agora Já tô vendo umas escadas ali Nossa Mas escadas muito íngremes E muito loucas Olha aquilo Olha Dá pra ver o resto da galera lá em cima Subindo também Que demais Olha ali ó Uns pontinhos Parece uma formiguinha Subindo o muro assim Subindo a parede Depois de roubar todos os teus açúcares Vamos lá galera Calma Ó Muita calma aqui hein galera Muita calma Ó Chegou na escada Segura o W E não solta Não fica parando Porque é aí que atrapalha você E seu amiguinho do lado Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo mesmo Aí Pronto Deu Achei Nossa galera Olha como tá subindo a escada Meu personagem Não tá legal Não tá Ih caiu Caiu alguém Ih Aquele que tá caindo também Ficou preso lá da escada Ah meu Deus Vamos 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 que dá Vamos que dá galera Vamos que dá Meu tanque de Eu ia falar meu tanque de gasolina Eu tô respirando gasolina Aqui galera Esse é o nível Não para mano Não para Vamos 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 Com muita calma Gente Olha isso Olha em primeira pessoa Olha Olha só que doideira Meu Deus Que tensão Agora começa a ficar tenso Agora começa a ficar tenso Galera E pensa assim Pensa assim Na hora que Que você Cai Você vai morrer Nossa Ele quase morreu Nossa morreu Vocês viram ele morrendo Meu Deus Coitado Calma aqui galera Calma Calma nessa parte Meu Deus Deu pra ver ele caindo E morrendo E indo pra além E ele vai voltar Lá pro começo galera Lá pro começo Tudo Tudo do começo Meu Deus E galera Não acreditem em links Diferentes que estão sendo Mandados aí no chat Tô vendo que tem gente Mandando uns links Falando que tem Que é pra entrar Se não for o moderador Ou eu mesmo Mandando no chat Não é o link certo Não cliquem em links Suspeitos Vão roubar as suas Sofás da casa de vocês É isso que eles querem O sofá Ó Agora É mais andame de escada Eu vou esperar o pessoal Ali de cima Nossa Eu não tô vendo nada galera Por que que tá tudo tão escuro Eu acho que meu personagem Não tá com luz Vamos Vamos Não fica parada não O que tá acontecendo Com esse cara Por que que ele tá com uma Com uma corda Por que que ele tá com uma corda Em mim Meu Deus do céu Eu quase morri ali Com essa corda Ele Ele O cara desceu Embaixo da escada E ficou pendurado Eu nem sabia Que dava pra fazer Esse tipo de coisa No jogo galera Deus do céu Desculpa aí Não Tudo bem Ninguém morreu Mas caramba Cuidado É protejam seus sofás Aí galera Protejam seus sofás Meu Deus Quantas emoções Estão ocorrendo aqui Galera Nossa O jogo não tem som mesmo É ali tem um pouquinho De som só Aí ó Fez um barulhinho Ganhei mais uma graninha Tenho 40 40 dólares Ou reais Euros Cruzeiros Tá Aqui A gente tem que ir pra cá Tá Agora parece que Eu ia falar que parou as escadas Mas não parou não Já vai ter mais escada Pra subir ali Cara Gigante Imagina na vida real Uma escada dessas Imagina Você subiria uma escada dessa Da vida real Eu não Eu realmente não subiria Eu ia falar Olha me desculpa Eu não tenho capacidade Pra fazer um negócio desse Eu já tenho medo de altura Agora Uma escada assim Não dá Não tem como galera Não tem como Nossa Nossa Eu tô lembrando daquele cara que caiu Imagina galera Imagina Ele vai ter que ir lá Desde o começo Aquelas Toda aquela galera Que vocês estavam vendo Logo no começo do Do vídeo Aquele pessoal Vai Eu chuto 10 pessoas Que vão conseguir chegar até o final E não contando Que eu vou conseguir também Porque aqui Não tem essa cara É muito difícil O final é muito difícil E daí Quanto mais tempo você passa Subindo as escadas E ficando esse jogo Mais você começa a ficar Tenso Porque você sabe Que você não vai fazer tudo de novo Se você morrer Eu não vou Se eu morrer agora Eu não vou voltar até aqui Já passou do ponto Da volta Sabe Do ponto que eu Só fiquei meio preso ali Já passou do ponto de Que eu Ah não Ah meu Deus Avalanche Ah meu Deus A gente precisa Sobe, 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 sobe Eu não sei se é aqui Mas eu acho que é aqui galera A gente precisa se esconder muito Porque a gente vai cair Aqui, aqui, aqui Essa caverna aqui Ai meu Deus Vai, 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 vai Eu não sei se é aqui a avalanche Eu acho que não é Mas se for A gente tem que se preparar Se proteger Ai meu Deus galera Talvez a gente morra Não, sério É tenso A minha, a minha Eu preciso A minha bandeirinha Eu tenho a bandeirinha Galera, a bandeirinha aqui Ó, a bandeirinha Ó galera Eu vou pegar um refil de ar Pra nós aqui Eu dou refil pra galera Isso Eu aperto Isso Abraçem as paredes Galera Abraçem as paredes Abraçem as paredes Como é que eu tô O que que eu tô fazendo com esse refil Eu tô conseguindo Refilar as coisas Aí ó Eu tô achando que não era aqui galera Eu tô achando que deu tudo certo Porque ó Agora tá falando que tá Tá sol Eu acho que as coisas deram certo Ó, eu tô vendo muita gente aí Deixa eu tomar mágoa rapidinho Eu tô vendo muita gente aí com Com bem pouca vida, viu Cuidado pra não cair Então tropeçar Nossa, ficou claro galera Não foi aqui a avalanche A avalanche foi em outro lugar E aí Pra melhorar ainda mais Nossa vida ficou de dia Graças a Deus Mas quem tava no tal do camp 2 Ó, tinha uma galera Nossa, tinha uma galera espiando ali Vocês viram, né Acho que aqui é o camp 2 Nossa, que maravilha Ah não Aqui é o camp 3 A avalanche foi embaixo da gente Nossa, imagina alguém que caiu Teve que refazer tudo de novo Chegou no camp 2 Pra tentar encontrar nós E caiu Galera, a gente tá no camp 3 Se eu não me engano É o último acampamento Antes do topo E vocês podem ver aqui Que temos mais um grande caminho ainda Aproveitem pra refazer Pegar a água de vocês de novo Aqui tem água, se eu não me engano Numa bica Aqui ó Você vem com o water bottle aqui Já toma água também Se hidrata muito Hidratação, galera Hidratação Isso aí E também peguem mais ar Também Ó, tem até equipamento aqui Se tiver faltando Olha que coisa bonita Galera Nossa, eu atravessei Eu atravessei pela janela Do negócio Tem gente saindo pelo teto Ok Maravilha Eu acho que esse air refill Que eu tenho Ele é infinito Sabia Eu posso dar ar Pra todo mundo Infinitamente Eu meio que tipo Solto um raio laser Assim ó Ó que doideira Um raio laser de ar Assim Que eu posso jogar Nas pessoas E refilar o ar Delas Então a gente não vai ter problema Com o ar Mas Água Ainda não tem Ó, aqui tem que tomar cuidado Olha, não é ali galera Tem uma escadinha ali Ó, esse cara quer oxigênio Deixa eu dar oxigênio pra ele Quem precisar de oxigênio Aí vai falando Que eu sempre Eu vou estar com oxigênio na mão Aqui sempre dando oxigênio Pra todo mundo Me adota Não, é pra dar oxigênio Não pra adotar ninguém Nossa galera Cuidado com essa escada aqui Ela é meio tensa Ela é meio bugada Ela tipo Tá um pouco quebrada Agora começa a ter algumas escadas Que elas tem física Tipo, cordas Assim Então tenham Muito cuidado